Chegou aquele momento especial aqui no canal Olic, final de ano, época de premiar os melhores do ano. Hoje é dia de entregarmos o troféu Olic. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olic, você está aqui no canal Olic, no programa Falando de TV. E hoje vocês repararam que eu não estou só, e hoje eu estou muito bem acompanhado. Se apresente meu amigo. Olá meu caro amigo Edmar Olic, muitos de vocês não me conhecem, eu sou o Eriks Barros, fazia parte da primeira fase do canal Olic. Mudou de cidade, mudou de áreas, foi contratado por emissoras maiores, enfim, perdemos o Eriks Barros. E hoje ele veio especialmente para nós apresentarmos o troféu Olic 2020. Vocês podem me perguntar, mas como vocês vão oferecer um troféu Olic para um ano que praticamente não teve nada? Tiramos leite de pedra. Difícil. Solta a vinheta do troféu Olic. No troféu Olic nós premiamos cinco categorias, que são elas, melhor atriz, melhor ator, melhor novela, melhor programa e melhor música. Lembrando que em cada categoria nós temos três indicados e apenas um vai ganhar o prêmio. Esse troféu maravilhoso aqui, todos cubiçam, mas poucos conseguem contestar. Muitos perguntam como que eu faço para ganhar esse troféu, né? É, ser o melhor do ano. Pô, cai nas graças do pessoal do canal Olic. Agora o da Wedmario X já tem uma grande chance. Quem sabe, não é fácil. Eu preciso fazer um parênteses ainda, antes de começar a entregar os prêmios. Gente, nós estamos num ano de pandemia, 2020 tivemos poucas produções, tanto de novela, como de programas, quanto de música. Ou seja, tudo foi marcha lenta esse ano. Nós quase não fizemos o troféu Olic por conta disso. Mas não fazer, desistir, adiar, cancelar, é para os fracos. Aqui no canal Olic a gente faz mesmo em época de pandemia a entrega do troféu Olic, mesmo que vai ser um troféu Olic meio capenga. Tá bom? Vamos para a primeira categoria de melhor atriz. As três finalistas vão aparecer aqui na frente. A primeira é Daime Esquita, a poderosa de Amor Sem Igual, da TV Record. E a segunda, Dani Moreno, ela fez a Furacão em Amor Sem Igual. E a terceira finalista é a Fernanda Torres, da série Amor e Sorte, do papel da Lúcia. Mas afinal de contas, qual dessas três? Daime Esquita, Dani Moreno ou Fernanda Torres? Momento de tensão. Vamos lá? Todo mundo já foi embora. Agora só vai aparecer a vencedora do troféu Olic. E o nome dela é? Daime Esquita. Meus parabéns, Daime Esquita. Palminhas para lá. Muito bem. Mas a Daime Esquita fez muito bem o personagem. Cativou. Deu conta do recado. Uma protagonista com muitas cenas. Se você acompanha a novela Amor Sem Igual, você entende do que eu estou falando. Vamos agora para a segunda categoria da noite, que é o melhor ator. E os três finalistas são Heitor Martinez, o Bernardo, da novela Amor Sem Igual. O segundo finalista é Rafael Sardão, o Miguel, da novela Amor Sem Igual. E o terceiro finalista, também é da novela Amor Sem Igual, é o Hernani Moraes, o Oxente. Que na verdade o nome dele é Antônio, mas todo mundo só conhece por Oxente. Afinal de contas, quem ganhou? Heitor Martinez, Rafael Sardão ou Hernani Moraes? Para quem você está torcendo? Todos eles são da novela Amor Sem Igual, da TV Record. E o vencedor é Rafael Sardão, o Miguel. Já pensou que legal? Os dois atores principais da novela Amor Sem Igual ganharam os prêmios. A Daime Esquita, como poderosa, ganhou o prêmio de melhor atriz. E o Rafael Sardão ganhou de melhor ator. O Miguel, casalzinho romântico de Amor Sem Igual. O Miguel ficou tentando converter a poderosa novela inteira. E o final, enfim, vai conseguir, é claro, né? Palmas para ele? Palmas. É a de mais que foi. Vamos agora para a categoria de melhor novela de 2020. Uma categoria difícil, né? É, muito difícil. Não teve novelas esse ano, ou poucas produções, muitas produções interrompidas. Por isso, nós não teremos três finalistas. Porque a gente não conseguiria nem encontrar três novelas para fazer as três finalistas. Então, vamos chamar só a novela vencedora. Ok? Mas, em compensação, nós também iremos premiar a melhor reprise de 2020. Vamos primeiro premiar a melhor novela de 2020, melhor novela inédita. E a vencedora é... Não tem muita surpresa, né, gente? Tô falando da novela Amor Sem Igual, da TV Record. É uma novela de Cristiane Friedman. Muito bem. Essa novela tem alguns méritos, né? Você sabia? Primeiro que essa novela foi a única novela que foi interrompida. Voltou depois das gravações com restrições. E conseguiram terminar a novela. Ela voltou a ser apresentada ainda em 2020. Todo mérito pra Record. Tudo bem que as cenas ficaram um pouco estranhas. Você percebe que nas cenas gravadas com restrições, os atores não se totam. Mesmo os namorados. Eles chegam... Oi, meu amor, tudo bom? Que saudade. Mas é uma distância. Alto lá, né? Vamos lá, porque vai que você tem corona. Mas olha, a novela Amor Sem Igual ganhou o prêmio de Melhor Novela de 2020. Tudo bem que ela não tinha muita concorrência, mas tem todos os méritos. É uma novela muito boa, tão boa que mereceu um vídeo aqui no canal Olick. E ela tá aqui no card, aqui em cima. Você depois clica no card que tem um vídeo só contando sobre a novela Amor Sem Igual. Se você ainda não viu aquele vídeo, corre lá pra dar uma olhada. Vamos agora para a próxima categoria especial desse ano, Melhor Reprise. Exatamente. Tivemos muitas reprises, né? Várias. Mas teve uma que se superou, que chamou a atenção tanto na audiência quanto na qualidade da novela mesmo. Eu estou falando da novela... Totalmente Demais. É isso aí. Essa novela que teve o feito de ter mais audiência do que a primeira exibição. Imagina, uma novela na sua reapresentação ter mais audiência do que na apresentação original. Que estreia, né? Do que na apresentação inédita. Eu acho que é uma coisa nunca vista. Tudo bem que ela tem uma ressalva. Essa novela foi apresentada no mesmo horário que a novela foi apresentada originalmente. E tem um outro detalhe. A novela foi apresentada numa época de pandemia, que tinha mais gente em casa, tinha mais televisores ligados. Mas mesmo assim, isso não tira o mérito. Não tira o mérito porque isso também valia para as outras novelas. E Novo Mundo mesmo teve uma audiência muito pequena e estava na mesma situação de Totalmente Demais. Verdade. E não conseguiu a audiência boa. Então, todo o mérito para Totalmente Demais. Meus parabéns para essa reprise que veio acalentar nosso sofrimento nesse ano de pandemia. Palmas para Totalmente Demais. Vamos agora para a categoria Melhor Programa de TV de 2020. Outra categoria difícil, porque os programas todos pararam, depois voltou com restrição, com aquela plateia virtual. Alguns programas ficaram interessantes, outros ficaram meio esquisitos. Mas mesmo assim, nós encontramos três finalistas para a categoria de Melhor Programa da TV. E são eles. O primeiro finalista é A Fazenda, edição 12, com Marcos Mion. O segundo finalista é o Big Brother Brasil 20, apresentado pelo nosso querido Thiago Leif. O terceiro finalista é Amor e Sorte. Uma série muito interessante, que teve apenas quatro episódios e foi gravada em tempos de pandemia, com restrições. Inclusive, cada episódio era gravado na casa dos próprios atores. Vamos conhecer o vencedor do Troféu Líquid, Melhor Programa de 2020. E o programa é... Amor e Sorte! É isso aí! Palmas para Amor e Sorte! Muito bem! Muito merecido! Foram quatro episódios. Eu vou até listar aqui. O primeiro episódio foi com a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro. O segundo com Lázaro Ramos e Thaís Araújo. O terceiro com Fabíola Nascimento e Emílio Dantas. E o quarto foi com Caio Blá e Luísa Arauz. Você não assistiu Amor e Sorte? Você não conheceu? Perdeu, viu? Porque é um programa... Foi um programa muito bem adaptado ao tempo de coronavírus, a gravações com restrições. Olha, ficou redondinho, perfeito. Uma delícia de assistir. Uma qualidade excelente. Amor e Sorte recebe esse prêmio com toda a honra. Música Agora estamos chegando no final, Eric. Que tristeza! Agora vamos para a última categoria da nossa premiação. Vamos conhecer a melhor música de 2020. E as três finalistas nós vamos conhecer agora. Eu vou precisar abrir um parênteses nessa apresentação dessas músicas. Nós não vamos poder colocar nem um pedacinho da música, porque senão o YouTube derruba o nosso vídeo. É uma pena, porque a gente premiando a melhor música, era interessante a gente pelo menos colocar um pedacinho para todo mundo relembrar. Mas infelizmente temos que trabalhar com as armas que temos, ou seja, nenhuma. Lembrando que o link da música vai ficar aqui embaixo para você quiser conferir. O link das músicas vai ficar na descrição do vídeo. Vamos chamar as três finalistas? A primeira finalista é a música Recairei, do grupo Os Barões da Pisadinha. Como a gente não pode colocar a música, a gente vai ler a letra da música para vocês. Vou declamar como se fosse um poema romântico. Eu já superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Você conhece a música? Gosta? Lembra? Se não lembra, confere na descrição. A segunda finalista é a música Não Valeu, de Wesley Safadão. Vamos então declamar a música? Vamos lá. Você declama? Eu declamo. Por favor. Não valeu, não valeu. Tem que falar que não me ama com o meu corpo em cima do seu. Essa é uma muito romântica, é uma minha safadinha, né? E a terceira finalista é Rajadão, da Pabllo. Olha só, vamos declamar a música da Pabllo. A previsão do tempo diz que o céu fechou. O poder da vitória vai curar a dor. O temporal agora vai cair em mim. A chuva da vitória vai reinar no fim. Deu um ataque de riso no Harry, porque ele não sabe se é uma música da Pabllo ou se é um hino de louvor, né? Lembrava dessas três músicas? Não? Olha em que planeta você tá. Essas músicas se pararam no ano 2020, assim como o coronavírus. Se você não conhecia ou não recorda, não esqueça de conferir na descrição do vídeo o link para cada uma dessas músicas, tá bom? Vamos agora conhecer a grande vencedora. E o troféu link de melhor música de 2020 vai para... Não valeu, Wesley Safadão. Essa é a música vencedora. Palmas pra ela, Eli. Ó, muito bem. Safadão não valeu, não valeu. Vai ter que provar. Eu fazendo gostoso, olhar no meu olho e falar que acabou na hora cá. Enfim, estamos terminando o nosso vídeo de hoje. A premiação dos melhores do ano, o troféu link 2020. Um troféu meio difícil por conta desse ano da pandemia, mas a gente fez aqui o que pôde. E não esqueça que na semana que vem nós já teremos o troféu pé na jaca. Ou seja, os piores do ano. Eu acho que a gente poderia logo nos dar em honra ao coronavírus, né? É a merda do ano com esse coronavírus. Mas enfim, nós vamos premiar nas mesmas categorias que nós premiamos o troféu link, vamos premiar com o troféu pé na jaca. Tá curioso? Confere semana que vem quem vai levar o pé na jaca 2020. Gostaria de lembrar vocês que estão chegando agora em 2020 no canal link, que o troféu link existe desde 2016. Nós temos aí a edição 2016, 2017, 2018 e 2019 do troféu link. A playlist, como todas as outras edições, está aqui em cima, viu? É só ir lá conferir depois. Muito obrigado a cada um de vocês que chegaram até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer o Eric também que veio participar, que veio fazer uma participação especial nessa entrega dos melhores do ano do troféu link. Muito obrigado, Timar o link, pelo convite. Obrigado a você que esteve conosco até no final do vídeo. Esperamos que o próximo ano esse coronavírus tenha passado e a gente possa voltar a nossa vida tudo normal e a TV também. Ficamos por aqui. Um abraço. Valeu e até mais.